Celebrou-se, a 2 de abril, em curso, o Dia Internacional do Autista. Para lembrar a data, a TV Surdo partilha o cotidiano das famílias que convivem com crianças autistas. Ficamos completamente desdegonados porque não sabíamos o que é autismo. Foi terrível. Fomos à procura da solução em vários sítios. Começamos por aqui, há vários médicos, mas aqui os nossos médicos não estão, pelo menos nessa altura, não estavam preparados para nos explicar o que era o autismo. É uma criança que não chega a sentar. O meu, por exemplo, no período em que ele devia entrar para a escola, ele não sentava 6 minutos seguidos, ele não interagia, não socializava. Agora as coisas melhoraram bastante, mas é muito difícil conseguir isso em uma escola pública. O que eles conseguem dizer é, mãe, o seu filho não se concentra, como se eu pudesse resolver esse problema. Os problemas para pessoas autistas começam quando elas veem seus direitos fundamentais postos em causa, muitas vezes porque as pessoas que os deviam defender estão pouco informadas sobre o assunto. Primeiro, a criança autista tem muita dificuldade de aceitação, principalmente da parte da família, que muito desconhece de fato o que é autismo. Eu fiquei muito tempo sem poder participar nas festas de crianças com o meu filho, porque cada vez que eu ia a essas festas, as pessoas que estavam nas festas, digamos, de amigos mesmo, de família alargada, não compreendiam porque é que ele tinha determinados comportamentos. E depois os autistas não gostam muito de estarem sítios com barulho. E eles normalmente vão à festa e ficam assim, tapam os ouvidos, por causa da música alta. Se estou numa fila com ele, ele não consegue esperar, não consegue estar naquele lugar. Se eu estou tentando acalmar, ele vai incomodando as pessoas. Ninguém aparece para ajudar. As pessoas se criticam, criticam e têm a ideia de que é uma criança mal criada e que a mãe não educou bem. Para estes pais, o passo mais importante neste momento é consciencializar a sociedade sobre a necessidade de conviver com pessoas autistas como forma de garantir a sua inclusão social. As barreiras têm de ser ultrapassadas a vários níveis. Primeiro, dentro da família, é preciso estar atento aos sinais. Sempre que uma criança não se está a desenvolver dentro daquilo que são os marcos de desenvolvimento ditos normais, é preciso que os pais sinalizem ou deem um toque aos médicos para dizer que esta criança ou tem atraso de fala, ou é operativa. É preciso que os pais também aceitem que alguma coisa está a acontecer para começar a buscar apoio. Consencializar-se à sociedade, conforme a AMA tem feito, promovendo palestras, promovendo encontros, como forma de poder abarcar os outros pais que têm crianças, assim como avós que têm crianças, nesse caso netos, que vivem com autismo. Em Moçambique, ainda não há dados exatos sobre o número de pessoas autistas.